Pois é, pessoal, uma parte dos presos lá, dos golpistas presos do dia 8, vai ser solta agora após a audiência de custódia, né? Ou seja, isso significa que essas pessoas conseguiram, de alguma forma, convencer o juiz que fez a audiência de custódia que o caso deles foi injusto, que eles não tiveram nada a ver com a depredação que aconteceu lá na Praça dos Três Poderes. Vamos entender quem são essas pessoas, quantas são, quem são e o que vai acontecer a partir daqui com essas pessoas. Essa notícia foi sugerida por o Gordão Barbudo no canto da tela, Tim Tarkovsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, uma juíza lá no Distrito Federal autorizou a divulgação dos nomes de quem será solto após a audiência de custódia, né? Como é que funciona isso? A audiência de custódia é um daqueles mecanismos que o pessoal, curiosamente, o pessoal bolsonarista costuma brigar muito, o pessoal de direita. Eu sempre discuti isso, sempre argumentei contra isso. O pessoal não gosta de justiça garantista. O que é justiça garantista? Justiça garantista é aquela justiça que entende que, entre prender um inocente e soltar um culpado, é melhor você errar para o lado de soltar um culpado do que errar para o lado de prender um inocente. Então, todas as chances devem ser dadas, todos os mecanismos devem ser feitos para evitar que a justiça cometa o erro de prender um inocente. E se isso resultar de liberar algum culpado, porque, veja, a justiça é imperfeita pra caramba, é cheia de erros. Olha, quem acompanha a justiça de perto, quem vê como é que a coisa funciona, é cheia de erros. É normal, é uma instituição humana, é cheia de erros mesmo. Mesmo na ética libertária, mesmo uma justiça privada, ela pode estar sujeita a erros. Então, é muito importante você ter, sim, esse viés garantista. Na hora de punir alguém por um crime, se tiver dúvidas sobre se o cara realmente cometeu ou não, a pessoa não deve ser punida. Então, essa audiência de custódia vê justamente isso, se houve algum erro na prisão, se houve alguma coisa inválida na prisão daquela pessoa. E daí, nessas audiências de custódia, cerca dos 1.300 e tantos, tantas pessoas que foram presas lá no dia 8 e nos dias posteriores a isso, cerca de 500 pessoas já passaram por essa audiência de custódia, e um número não determinado, eu não consegui achar essa lista, não sei nem o número de pessoas que vai ser solto, mas um número dessas pessoas vai ser solto. Então, eles estão exigindo justamente a publicação de uma lista para evitar tumulto no presídio. Por quê? Porque os familiares vão ter que ir lá pegar essas pessoas, essas pessoas são liberadas da porta do presídio, é elas que se virem, pegam um táxi, chamam um Uber e coisa e tal. Mas só que, se você falar que vai soltar algumas pessoas, pode ser que um monte de gente vá para lá e o familiar daquela pessoa não seja solto. Então, lembra, menos de um terço foi, menos de um terço não, cerca de um terço já passou pela audiência de custódia, e desses, alguns serão soltos, a gente não sabe o número. Então, essa é a situação. E aí, eles vão publicar essa lista para evitar que vá gente demais para lá, para ir só mesmo os parentes daqueles que tem alguém lá para ver. Porém, tem um outro problema nisso daí. Por que liberar essa lista também? Evidentemente, isso vai ser usado pela esquerda. Ah, você sabe que a esquerda vai adorar isso, né? Vai pegar o nome dessas pessoas, meu amigo, e vai revirar a vida dessas pessoas de trás para frente. Ah, puxou a orelha do coleguinha no jardim da infância. Ah, quando era pequena, deu cascudo no coleguinha. E não sei o que lá, e vai revirar tudo. Colou na prova de matemática na segunda série. Vão revirar tudo o que tiver para revirar sobre essas pessoas, infelizmente. Principalmente, se tiver algum nome de maior proeminência lá, né? Bom, aqui o consultor jurídico fala que a justiça, o juiz autoriza a divulgação de nomes de terroristas. Isso aqui é um absurdo, já falei. Não é terrorista, não pode ser classificado como terrorista aqui no Brasil. E, inclusive, tá aqui essa... Eu já tinha feito um vídeo sobre isso, expliquei isso em detalhes no meu vídeo. Mas eu sou só eu, né? Só um advogado. Aqui é um artigo de um rapaz, o doutor Rodrigo Fausto Pereira e Silva, que é um advogado criminalista e doutor em direito, mas que falou basicamente o mesmo que eu falei, que pela lei 13.260 de março de 2016, conhecida como lei antiterrorismo, só podem ser reconhecidas como terroristas práticas motivadas por xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião. Ou seja, no caso ali, como foi motivado por política, não pode ser considerado como terrorismo, né? E eu fui além. No meu vídeo, eu expliquei que isso era graças à Dilma. Esse pessoal vai acabar sendo beneficiado por essa lei ter sido vetada pela Dilma. Por quê? Porque na época que essa lei foi feita, os deputados queriam incluir nessa lista justamente política e social, motivos políticos e sociais. E aí, se incluísse isso, motivos políticos, pronto, terrorismo. Claramente terrorismo. Mas como foi vetado pela Dilma, a Dilma não aceitou uma lei com esses termos, eles tiraram político e social. É lógico, a Dilma não vetou isso por conta dos golpistas de agora, nem tinha acontecido isso ainda. Mas ela vetou isso por causa do MST. Ela quis ajudar o MST e daí tirou da lei essa parte de política e social. E mais do que isso. Logo em marcha dizia que justamente terrorista era reconhecido por depredar prédio público, não sei o que lá. Ela vetou essa parte também, ajudando mais uma vez os golpistas do dia 8, né? Então, não pode ser chamado de terrorista. O pessoal que está usando esse termo é perigoso até de ser acusado de calúnia, né? Agora, aqui também, olha só o outro lado da história, né? Aqui no Globo, a justiça determina que o governo divulgue lista de bolsonaristas radicais. Então, ao invés de chamar de golpistas, estão chamando de bolsonaristas radicais. O que é errado por vários motivos, né? É lógico que o Globo está fazendo isso por motivos políticos, mas primeiro, o Bolsonaro não apoiou nada disso daí. E segundo, esse pessoal golpista que quer militar, que queria milico, esse pessoal existia antes do Bolsonaro. E o Bolsonaro, e muitas vezes eles eram críticos ao Bolsonaro. Eles não gostavam do Bolsonaro porque tinham medo do Bolsonaro não botar os milicos. Os caras querem milico. Eu não sei o que tem na cabeça desse povo de achar que, de alguma forma, exército tomando conta de alguma coisa vai ajudar em alguma coisa. Não ajuda em nada. É muito pior no final das contas, né? Mas, enfim, essa turma não são bolsonaristas. Nem radicais, nem medianos, nem nada. Não são bolsonaristas. São amantes de milico. É golpista. A gente quer golpe. Quer o exército tomando conta no final das contas, né? E, sim, eu estou ciente que não é 100% das pessoas que estavam lá. Mas a verdade é a seguinte. Todo mundo que foi nessa manifestação deu causa a se imaginar que ela seja golpista, que seja a favor de golpe. Se tinha alguém lá que estava achando outra coisa, bom, a gente precisa ver caso a caso. Mas que todo mundo foi pra lá, acabou dando motivo pra chamarem de golpistas, acabou. Enfim, isso é um problema, né? E o Gilmar Mendes mandou soltar 85 presas do Semiaberto de outros crimes, tá? Pessoal que tinha cometido crime comum, tráfico de drogas, assalto, sei lá o quê. Essas pessoas foram soltas pra dar espaço para os golpistas que vão ficar presos lá em Brasília, né? Particularmente, parece que no presídio feminino, né? Que é a Colmeia lá em Brasília, então tá com problemas de espaço, então fizeram isso pra acomodar mais golpistas, né? E o que eu falo pra vocês é isso. Se a gente vai tomar como padrão o que aconteceu no Capitólio lá nos Estados Unidos, e é muito provável que a justiça aqui no Brasil siga os mesmos passos da justiça americana, você pode saber que esse pessoal que for preso no final das contas vai responder por crimes muito sérios. Lá o pessoal pegou... Todo crime tem um intervalo de pena, né? Uma dosimetria da pena ali entre 3 e 6 anos, por exemplo, de cadeia, coisa e tal. E, teoricamente, aquilo ali é pro juiz ponderar a culpa da pessoa, o quanto que a pessoa tava envolvida com aquilo, se a pessoa foi só um coautor leve, ou se a pessoa foi alguém que realmente planejou a coisa toda. Só que o que a gente viu acontecer lá nos Estados Unidos foi tudo pena no topo da faixa, batendo no máximo legal instituído. Então você pode imaginar... Eu acho que é possível que classifiquem como terrorismo esse pessoal. Olha só, vocês sabem que o Xandão já tá fazendo aí as coisas mais malucas do mundo. Então pra colocar terrorismo nisso daí, pouco custa. Mas, em tese, não. Terrorismo não vai. Então aquele fato de 30 anos ali, aquela pena de até 30 anos de cadeia, não vai. Mas o resto das penas, chegar no topo delas, chega a 12, até 15 anos, aqueles crimes de derrubar a república e coisa e tal, derrubar a democracia, esse tipo de coisa, chegar bem perto do topo é possível sim. E veja, mesmo esse pessoal que foi solto na audiência de custódia, eles foram soltos porque a prisão foi ilegal. Agora, eles continuam respondendo o processo. O processo tá correndo. Vão ter que contratar advogado, vão ter que... Vão sofrer busca e apreensão, vão ter que apresentar provas. Vai ter um monte de coisas contra esse pessoal aí ao longo dos próximos anos. É uma dor de cabeça danada esse tipo de coisa, tá? Isso dura anos, esse tipo de processo com tanta gente assim, pelo menos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos durou também mais de um ano, mas condenaram um monte de gente do pessoal que participou lá do Capitólio. E como eu falei, tudo lá no máximo, né? E o STF rejeitou habeas corpus dos presos pelos atos golpistas. De novo, tá repetindo o que aconteceu lá no Capitólio, né? Então, também não se aceitou habeas corpus. O Lewandowski julgou o caso e negou habeas corpus pra todo mundo. Ninguém pôde ser solto, né? Outra informação, o Moraes mandou bloquear as redes, coletou DNA, confiscou passaporte, porque parece que tem gente que tava envolvida nesse negócio de quartel, e como tava muito envolvida, vazou do país. e o Moraes já mandou bloquear o passaporte dessas pessoas justamente por conta de tentar impedir que a pessoa fique no exterior, né? Veja, quando bloqueia o passaporte seu, você não consegue viajar mais de um país pro outro. Então, no país que você está, você pode continuar lá, mas você tem alguns problemas. Eventualmente, se você precisar daquele documento pra alguma coisa, se a polícia checar ali, se a pessoa checar se o documento é válido ou não, vai constar que você tá sendo perseguido pela justiça, que o documento não é mais válido. Então, imagina você conseguir alugar uma casa num outro país, se a pessoa pegar o seu passaporte, checar e ver que tá anulado aqui no Brasil. Realmente é uma coisa complicada isso, né? E você viajar, você não consegue mais porque aquele passaporte em qualquer aeroporto vai ser flagrado como inválido, né? É o caso também do Alan dos Santos, que tá lá nos Estados Unidos. O passaporte dele foi cancelado pelo Moraes. Enquanto ele tá lá nos Estados Unidos, não tem problema, ele pode continuar lá, mas qualquer coisa ele pode ter problema por conta desse passaporte cancelado dele, né? Agora, é o que eu falo pra vocês. Eu acho isso daqui um exagero do Alexandre de Moraes. Esse negócio de cancelar passaporte é mais uma medida que ele está exagerando neste processo, né? Bom, os advogados envolvidos nesses atos parece que já tem posição aqui, pelo menos na OAB da Bahia, pela expulsão desses advogados que estiverem envolvidos nos atos, né? Então, não vai ter jeito. Isso daí também é outra coisa. A pessoa vai perder aí o tempo que ela fez aí de advocacia. E, de certa forma, como eu disse pra vocês, o grande problema dessa história toda, ah, mas só quebrou janela e prédio. Não foi bem isso, não, tá? Quebrou um monte de coisa, obra de arte atemporal, coisas importantes ali, que não justifica de forma alguma quebrar aquilo ali, né? E o pessoal fica nesse papo de infiltrado, 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 mas a verdade é que até agora eu não vi apontarem um infiltrado de verdade lá. Até aquele cara que aparece em um filme dos guardas prendendo ele, o pessoal apontando, ele é infiltrado, ele é infiltrado. Ele grita que não, não sou de esquerda, não. Ou seja, não, não é infiltrado. O pessoal desconfiou dele, mas ele não é infiltrado, ou pelo menos ele disse que não era, né? Ou seja, essa história tá muito estranha. Vamos ver como é que vai ficar a investigação disso daí. Se tiver, eles vão achar. Mas é aquele negócio, não se fiem muito nessa narrativa, não porque essa narrativa também foi usada lá no Capitólio e não adiantou em nada, né? E olha só o que eu tô dizendo. Esse pessoal é perigoso, esse pessoal golpista, né? Que a ANEL identifica sete atos contra a torre de distribuição. É aquilo que eu falei pra vocês. Você pode ficar sem luz, eu posso ficar sem luz. Eu, menos mal. Você, talvez, menos mal. Mas tem gente que depende de eletricidade, que tá num hospital, que depende de máquina pra funcionar. Uma coisa desse tipo pode matar a gente. É uma coisa arriscada. Essa coisa tá saindo do controle. Temos que chamar a responsabilidade desses golpistas. Para com essa história de querer derrubar governo no grito. Não existe isso. Deixa quieto. As coisas vão se ajustar. Nós temos que lutar da forma política, no campo das ideias, no campo da manifestação pacífica. Isso é o que tem que ser feito. Partir pra violência, partir pra agressão pura e simples, só vai piorar a situação de todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.